Boa tarde, presidente, salário da mesa, eminentes colegas, vereadores, destino da plantela, bom dia a todos. Eu queria aqui, terceiro, alguns comentários sobre o nosso pré-carnaval que aconteceu na nossa querida Maranhão Rafa, nos dias sexta e sábado. De último, quero deixar claro para todos os presentes, todos os noemapés, salvo o migrante, essa sessão está sendo transmitida ao vivo, né? Foram dez anos de papo aboço e eu tive o prazer de participar de todas essas picareiras durante esses dez anos. Para quem não sabe, eu sou um folião prefeitador, gosto muito, não perco nenhuma. Durante esses dez anos, eu participei de todas, mas também participei dessa última glória que foi sexta e sábado. Senhoras, Maranhão Rafa foi destaque nos programas policiais dessa semana. não sei o que ouviu, mas no primeiro dia lá, o bloco não desceu, com certeza ali tinha mais de cinco mil pessoas e o que era para ser festa virou padela. Eu me senti refém e impotente e inoperante diante do meio daquela lentidão e as pessoas querendo quebrar o rio, jogando garrafo, tudo que era no trio. O mais curioso ali, como eu disse para vocês que participei de todos, esse é o terceiro ano que acontece isso. Eu estava lá também em uma das passadas, quando disseram que a atração que era da Bahia não veio porque o avião não atrasou, não sei o que, aquelas evasivas de sempre que não cola mais, que o carro quebrou, que estava em garrafa mesmo sem a bode e isso aí não mais assim satisfaz ninguém e tudo mais. Então aconteceu tudo isso no dia sexta-feira e eu vi polícia lá batendo em gente, prendendo pessoas, eu vi com os meus olhos que eu estava presente e também pelo fato de ser um psicólogo público, vereador, político, ao longo das pessoas que me viam lá, diziam assim, quando me conheci lá no meio da lentidão, vereador, toma a providência dos seus colegas, não é isso que nós queremos para a nossa cidade e tudo mais. E não foi 50 nem 100, que tinha muita gente e eu me resumia a noite toda e tendo que me divertir de estar dando satisfação a um e a outro e tudo. Aí eu disse, o que eu posso fazer é na primeira próxima sessão fazer um comentário lá na sessão. Então, aconteceu isso com outra. No dia lá, pelo que eu sei, o abadá chegou a 120 reais. Eu sei porque as pessoas chegaram e me diziam isso. E todo mundo dizendo aqui, eu quero ter o dinheiro de volta e tal, não sei o que, aquela coisa toda. Então é o seguinte, eu quero deixar claro aqui que eu não sou contra o pré-carnaval, que eu não sou contra a propaganda, porque os proprietários são meus amigos, mas eu quero que dê um jeito nessa situação, de fazer a coisa organizada, porque tinha gente de todo o Brasil. E lá fora, o que sai o nome negativo, não é o nome circulando, o seu deutrano, que está organizando na micareta, não. Lá fora, o que sai de uma forma negativa, é o nome da nossa cidade. E eu cheguei nessa casa aqui, não foi para agradar, nem desagradar a ninguém, porque eu não tenho o rabo preso a nada. Eu quero defender o povo que me colocou aqui, nesta casa. Então, senhores, até porque eu fui logo adiante para falar isso na próxima sessão, mas eu recebi uma visita de várias pessoas através de comissões, da Coabirada, daquele trecho da Major Agostinho, da rua Domingos Façantes, da rua da Igreja, dizendo o seguinte, são dez anos de bloco portal. Eu participo também de micareta lá fora. O portal, a fortaleza, quando começou, que é uma festa belíssima, eu também participei de bastão dos fortaleiros. Com o tempo, teve que sair de lá, da Beira Bar, e hoje, de lá na cidade do Estreio, só pra aula. O evento cresceu também. Iniciou no local, e hoje, é em outro local. Pra quem não sabe, Bruças, lá, o evento cresceu muito também. Iniciou no local, e hoje, é em outro local. Limueira do Norte, o evento, iniciou no local também. Cresceu tanto, que não foi mais possível apertar, e teve que ir pra outro local. Então, senhores, segunda-feira, a delegacia de polícia civil do Maranguado, bateu o récord disso, de ideosos, proletins de ocorrência. Sabe o quê? Uma multidão de gente, com espaço físico, não comporta, pessoas, defecando, unirando as portas, das residências, assalto, em todo o percurso, portas de residências, quebradas, e a prova que vem, isso aí, é onde o meu amigo, que está secretariando, os trabalhos da casa, não sei se ele vai, se está isso, mas eu o acompanhei, e você está. Deve ser um armão de ouro, uma barra, com nada no meio, da multidão. Isso aconteceu. Então, a gente sabe também, que esse evento, tem uma grande cobertura, na atriz. Isso, não é, duvidado, pra gente. Então, o que é que a gente quer? Uma organização, maior, pra não acontecer, esse tipo, de acontecimento. A rua, Marcos Agostinho, é a rua, mais tradicional, da cidade, onde a maioria das pessoas, são pessoas, que já estão vivendo, a terceira idade, fase final da vida. E não tem a obrigação, de eu sentir, aquela pancada forte, daqueles carros, que são paletões que vêm, e também, aqueles trilhos. Tem pessoas, na rua, Domingos, na Sanha, que já comprou casa fora, para exatamente, o dia da picareta, se mudar, ao longo desses dois dias, porque são pessoas, já bem, daquinhas, e não aguentam, aplicar, e a potência, daqueles só. E as outras pessoas, de lá, que não tem condição, também, de comprar uma outra casa, fora, para fazer isso. Então, isso aqui, é um decremento, eu, e pediria, a complacência, e a concordância, e o apoio, e o incentivo, de todos os colegas, os aliadores, para a gente, criar um movimento, não é acabar, é tirar daquele percurso, como poderia ser, muito bem, na CE, na Estrada Dove, que é longa, poderia ser, também, na rua, José Fernandes Vieira, que a demissão, é aquela rua, do Bisafato, da Maccabi, que é um deputado comercial, e à noite, existem todas as residências, e à noite, estão, vários, os estabelecimentos comerciais, despejados, é até um percurso maior, que o trio, vai poder passar, e não vai enganchar, lá, no pensamento das ruas, como aconteceu, da vez passada, então, que fique claro, uma coisa aqui, para encerrar, galera, eu não estou, contra o pré-carnaval, eu não sou, contra, ao próprio agosto, porque se não, na tarde, amanhã, ou depois, vem a chuva de clima, nas redes sociais da vida, dizendo que o regador, do problema, fez o pronunciamento, está querendo acabar, a minha careta, do problema, sobretudo, sobretudo, o sucesso, do bloco agosto, não, eu estou querendo, é, adaptar mais, fazer com que, aquele movimento, cresça mais, levando para, um outro percurso, da cidade, para que, essa festa, cresça, cada vez mais, e seja, um sucesso total, e não aconteça, o que aconteceu, que Maranguá, seja, algo de páginas, policiais, como também, aconteceu, então, senhores, esse era, o meu pronunciamento, de hoje, obrigado, existe, uma organização, o bloco, a primeira vez, que teve o governo, com a Chicabana, a Chicabana, a Indorpião, estava aqui presente, por falta, de uma via, bem feita, lá, de um calçamento, mal feito, da Margaria, roxinho, quando o trio entrou, o trio cedeu, e não teve condições, para sair, mais na banda, estava no trio, não manda nenhuma, com o avião, o que aconteceu, na sexta-feira, o trio chegou, e quando foi, quando foi, treinar, testar a qualidade, umas vezes, que estavam queimadas, ficaram esperando, por essas mesas, virem em Fortaleza, chegavam, mesmo quando chegavam, queimavam de novo, ficou, o Renato, aquele problema, desce, não desce, o rapaz do trio, afirmando, que ia solucionar o problema, ele, quando viu, aquela multidão, de gente, temeroso, a dar ao problema, porque naquela hora, se ele subiu, e disse, quem dizia, Deus sabe, o que iria acontecer, no sábado, ao meio dia, se reuniram, empresários, inclusive, empresários, que fazem o Fortaleza, o prefeito, o atchadão, os proprietários do trio, que vêm aqui, seguindo, para dar explicação, ao prefeito, que ficou decidido, que no próximo ano, irá ter o planejamento, planejamento esse, para dar mais conforto ao povo, dar mais segurança, porque você vê ali, eu estava junto com o João Paulo, na hora que eu estava voltando dele, então, o pessoal, você faz um evento desse, quem vem de fora, a gente não sabe quem é que vem, quem é um cidadão, quem é um bandido, vem tudo que une de fora, quanto mais pessoal vem, mais pessoal vai dar, certo? e eu vou te dar, e eu vou te dar, e se eu falava a você, que no próximo ano, vamos se reunir, a sociedade, os órgãos públicos, e ver o que a gente pode fazer diferente, mas dizer, que a minha casa não tem organização, ela tem organização sim, tinha manheiros químicos, em vários lugares, eu também, como o evento, sei como é o povo, se comporta em eventos, às vezes, você está lá, do meio do químico, para ir, a bacalhau lá, e, e, é só o que eu queria lhe dizer, que a organização, existe, existe ela pela MP, existe ela pela A3, existe ela pela 2, é que é a organizadora do portal, porque a minha casa não está presente, vamos repensar, ah, vamos tentar comprar, a menina nova, a CE, vai ter um problema com o Deste, vai ter um problema com o Decam, que não é fácil, não é a uma CE, mas também vai ter a vulnerabilidade, será que você vir lá na CE para cá, não vai ter problema de assalto, quem vai para a gente, essa segurança, o seu valor da C e do CE, vamos repensar, vamos repensar com a responsabilidade, é não chegar, dizer que seu A, seu B, seu C, é o que vai vir isso daqui, vamos ver direitinho, como foi o que aconteceu, e o que foi o que aconteceu, pessoas falam na televisão, falam em dízimo, o que vai vir a alí, é porque como foi a lady, sabe o algum, é um grave problema, abatar a proteína, a 100 reais, a 120 reais graças ao sucesso, graças ao sucesso do evento, porque se o evento não prestasse também nem graça e nem querida. Muito obrigado. Eu pedi para aumentar a organização e você mesmo acabou de dizer que hoje é a maior brincadeira do Estado do Ceará, prova maior, inconteste, que é humanamente impossível e inviável ele permanecer ainda naquele discurso. Com certeza está aumentando e eu torço para aumentar, porque eu amo me carinho e participo de todas, eu também quero isso. E concordo com a nossa excelência quando devemos ser amigos organizados para a próxima para ver o que é melhor para a cidade. Que fique claro nisso aí. Obrigado. Não só por ser vereador desta casa, até por ser defensor do direito, você me permitiu entrar no assunto do carnaval, eu não vim, eu não sou um conhecedor dos fatos aborridos, mas ontem, quando eu encontrei o meu colega João Paulo e o amigo Alizeado, os dois estavam aqui nesta casa, entramos na sua, porque eu vi uma portada na banca do meu amigo Quintino, quando a senhora disse que a ele estava com o vereador, estava passando lá, ele estava com o direito, você sabe, é uma vergonha, o prefeito é que não está com você, se acontecer em Maraguá, é uma vergonha, vocês ouviram... Bom, o Eutérico, o Centro do Ponto, ele tem o que você quer dizer, é o nome Maraguá que está em jogo, eu entendo tudo que você quer dizer de uma maneira até que o Teórico entendeu, porque você não está mais criticando, você está querendo me organizar, e entendo tudo que o Teórico falou, porque ele tem uma vivência muito grande para a questão de eventos de chuva, e acredito que ele falou a coisa mais certa, eu não acreditaria, que o Renato, ou eu não sei quem são os nomes do bloco agosto, não quereriam jamais sujar o nome do bloco, que tem a tradição já de 10 anos, que vem fazendo a eventos de Maraguá. Mas é importante, nós ressaltarmos um banco, fiscalizador da coisa pública, da reta escolha pública nesse município, trazer os assuntos como esse, antes que acontecessem, antes que acontecessem, porque o doutor Valdes, conhecedor do direito como se o é, nós, senhor presidente, nós, nesta casa, temos que ter interesse por tudo aquilo que acontece dela ou do município. Porque a pessoa que critica o vereador, a pessoa que critica o político, o prefeito, por um acontecimento errado, um acontecimento técnico, como o Teórico que ficou aqui, porque lá, segundo eu ouvi dizer ontem, tinha muitos eventos criticantes do leite, criticamos o prefeito, criticamos a cidadão. Além, não era um evento promovido pela Prefeitura Municipal de Maraguá, não era, e nunca foi um evento promovido pela Prefeitura de Maraguá. A Prefeitura é apenas uma parceira, é uma parceira. E nós temos que estar aqui para ouvir o Renato, para ouvir o prefeito, para ouvir o que tem que ser, o secretário, não sei se é a Coreana Massa, né, a FITEC, para falar exatamente desse tipo de evento, mas nós temos que ver o que pode ser oferecido, é onde o evento acontecer. Já que o Teórico falou, que hoje é um dos maiores do Estado do Ceará, né, Daniela? Segundo ano do Estado do Ceará. E nós, vereadores, temos o orgulho de dizer, olha pessoal, sentamos homens, formamos uma comissão, uma organização do Precatamago Maraguá, para discutirmos a questão da segurança, da estrutura e da organização do bloco, para que não venha um conflito, até que ideias, às vezes, dispersas para essa casa, de quem é a responsabilidade, de quem não é? Será que a responsabilidade é do Teórico, é do Plexa, é do prefeito, não sei. Então, eu que não sou conhecedor do assunto, até dito na sua boa intenção como furigão, até dito na sua boa intenção do Teórico como conhecedor de causa, mas, digam vocês, nós temos que ter interesse, mas também é assunto de interesse do povo, uma nova festa que leva o povo para a paz. O que nós temos que fazer é cataratizar nós, e se juntar aqui para o marco para que as coisas aconteçam agora, que seja o meu espírito, que seja o meu espírito de vocês, eu acredito que o que vai acontecer no Maraguá, que é agora no momento, e outra situação vai acontecer no meu espírito, eu acho que é assim que as coisas funcionam, porque não vai dar para resolver todos os problemas lá no quarto imediato, principalmente na situação que nós encontramos contra essa cidade, que eu disse ao prefeito, que não se malvizesse, não reclamasse da situação que ele arranjou a cidade, que adquire a cidade, porque ele só é prefeito hoje, porque a cidade é nessa situação. Se o prefeito tivesse feito uma organização de hoje, seria prefeito de novo, mas se não deixou da situação, está por isso, vai dar prefeito, então você não reclama, agradeça e vamos trabalhar para retirar essa situação, para que o outro não venha contar na situação, para que não venha se tira da mesma maneira. E aproveitando aqui, os assuntos já abordados, inclusive em grande relevância ao Ministério do Maraguá, Dr. Cleves, você sabe muito bem que o refeito desse na nossa cidade, pensei muito bem com a lei, isso é a verdade, nós temos que fazer aqui, concordo plenamente agora, que devemos sentar antes, saber o que cada um pode fazer, conversar com as pessoas da comunidade, porque eu sei que no meio daquelas pessoas, tem pessoas como o Teodos que não querem que saiam dali, como tem pessoas que se sentem perturbadas, e como você mesmo falou, nós nunca vamos agradar, tem gente que gosta de brincadeira, tem gente que não gosta, numa rua, tem gente que dá o dinheiro, eu pelo menos agora, eu não falo, né? Mas nós temos que ver o outro lado, quanto de emprego, quanto de renda, o efeito daquilo se planejou, se planejou, fez aquilo que é possível, mas é o seguinte, o que vai acontecer principalmente com a desordem? O que aconteceu nas casas, as pessoas deixaram fora, para que se montou sua estrutura? Para se destinar aí para outro campo, como não sei o que lá, a estrutura que tinha não comportava, porque ali ia sair para outro campo, a preocupação do bloco de carnaval, é a acomodação, a concentração e o escoamento no final, porque o resto é no corredor, é para o de margem, está organizado, tudo direitinho, ninguém sai, ninguém entra, tem tudo direitinho, então, o bloco, o tamanho dele vai ficar do tamanho que, o problema é, é esse lado final, né? Então, eu acho que é uma coisa que dá muita renda, eu acho que é o interesse do município, do bloco de Maraguá, sempre vai incomodar a audiência, que é relativo, mas muita gente vai precisar ver, e o que foi o bloco de Maraguá, que eleve o bloco de Maraguá, que traga o nosso possível, nós temos aqui, é a praia. Estamos aqui com o vereador Klebs, que já começa a sua primeira e a segunda sessão de forma brilhante, que hoje abordou o problema do pré-carnaval em Maraguá. Klebs, me diga uma coisa, muitas pessoas procuraram no IPTV porque brincaram na sexta-feira e não tiveram o direito de brincar no sábado, né? Até porque não tiveram a informação que poderiam trocar o abadá, alguma coisa desse tipo. Como é que você vê essa situação? Eu vejo de uma forma negativa, até me pegou de surpresa também, que eu não sabia dessas pessoas que teriam comprado abadá só para o dia de sexto, mas a organização do bloco realmente deveria ter dito para todas elas que elas poderiam participar no sábado, porque eu também lá fui abordado por pessoas que me disseram que fizeram economias e tudo para poder brincar no bloco, porque realmente essa festa pegou e é o segundo evento do estado do Ceará. Então, o que falta é planejamento para poder a coisa acontecer de uma forma saudável e que seja um sucesso total. E com as pessoas que se sentiram prejudicadas no prejuízo, não só pela questão do dinheiro investido da compra de R$ 50 ou R$ 100, porque ela faz um investimento do deslocamento, bebida, até propriamente roupas, ter que pagar a babá para ficar com o filho, esse tipo de coisa. Como é que ela faz para, de repente, buscar seus direitos? De diversas formas. Nos municípios onde não tem os órgãos de defesa do consumidor, como DECOM, PROCON, elas podem ir direto ao Ministério Público, que é o promotor de justiça, fiscal da lei e guardião da sociedade. Então, ela é um consumidor. Então, no momento daquele que a coisa não acontece como era para ser, ela tem todo o direito de ser ressacida dos seus prejuízos e isso está lá estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. Como isso não foi previsto, não teria uma forma de se elaborar um pré-contrato ou um contrato, porque, pelo menos, dessas diretrizes, do que seria, como ele seria ressacido, né? Porque até então as pessoas ficam a mecer só do que o bloco vai determinar, do como vai dar de volta esse dinheiro, né? Poderia sim, com certeza. Como eu te falei, além de elas estarem protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor, os próprios organizadores do bloco já deveriam ter estabelecido, em casos dessa natureza, poder contemplar essas pessoas que saíram prejudicadas. Até porque, lá no meu pronunciamento, eu citei, que são dez anos de bloco a roxo, mas já são três anos que acontece isso de uma forma negativa. E também eu já encontrei até comentário de pessoas preocupadas já com isso mesmo. Será que no próximo ano vai descer? Será que eu vou fazer as minhas parcas economias e, de repente, eu não vou participar dessa festa e tudo? Já existe a preocupação por parte dessas pessoas. A força que tem a sua TV, as redes sociais, mais uma vez, eu quero deixar claro. Inclusive, os proprietários dos blocos são meus amigos de uma forma pessoal, mas eu não fui, não sou e nunca serei contra a micareta e ao bloco a roxo. Que fique claro, eu torço para o sucesso do evento, que está crescendo muito, como já é o segundo do estado do Ceará. Agora, a coisa precisa acontecer com planejamento, porque lá fora, o que aparece de uma forma negativa é o nome da cidade. E eu, mais uma vez, digo para vocês que eu tive a honra e o privilégio de participar de todas as micaretas durante esses dez anos de bloco a roxo. Muito obrigado. Obrigado, Clebson. Obrigado. Obrigado.